Em um dos SBS, o Oda já escolheu qual seria a melhor Akuma no Mi para cada um dos Mugiwaras que ainda não tem. Nesse vídeo aqui, eu vou comentar o que eu acho disso, vou dar a minha opinião sobre qual seria a melhor para cada um deles, e ainda vou dar novas Akuma no Mi para quem já tem. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, se você está me vendo nesse canal aqui e está achando estranho eu não estar fazendo vídeo no canal principal, é porque o YouTube está diminuindo o alcance daquele canal, e eu estou tentando fazer um outro, para ver se eu posso migrar de lá para cá, principalmente o conteúdo de One Piece. Só que lá aquele canal ainda vai continuar ativo, eu vou continuar postando vídeos lá, que eu não vou postar nesse canal aqui. Então se você já era inscrito naquele canal, volta lá, se desinscreve, inscreve de novo, e se inscreve aqui também nesse novo canal, que pode ser a nossa nova casa também. O canal tem uma camisa, que é a camisa Sogegote, tem várias variações dessa estampa, e se você quiser adquirir o link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Lá no canal principal, o maior vídeo, ou vídeo com mais visualização, é a Akuma no Mi dos Mugiwaras, onde eu recortei uma live e tornei ela um vídeo, e é o que tem maior visualização. Só que naquele vídeo, eu não comento a minha opinião sobre as Akuma no Mi, ou eu não digo as minhas Akuma no Mi. Só os meus convidados é que dizem as Akuma no Mi deles. Nesse vídeo aqui, eu vou dar as minhas opiniões, mas aquele vídeo ainda continua válido. Se você quiser assistir ele, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, então é importante que você assista ele até o final, e aí você vai ver ali as Akuma no Mi que o Tassiano e que o Joel gostariam que cada Mugiwara tivesse. O próprio Oda já foi perguntado sobre isso, e no SBS de número 98, ele respondeu quais Akuma no Mi ele queria para cada um dos Mugiwaras que não tem. Só que ali não pode ser outra coisa senão zoeira, porque o Oda colocou ali a Akuma no Mi do Kaido na espada do Zoro, nós vamos comentar sobre isso. Nesse vídeo aqui, eu levei as características de cada um dos Mugiwaras em questão, e aí eu vou dar para eles poderes que vão ampliar as suas capacidades, ou então vão fazer com que eles possam fazer o seu trabalho de maneira mais fácil. A Robin tem a Hana Hana no Mi como a sua Akuma no Mi, que ajuda ela em missões de infiltração, para que ela possa descobrir coisas escondidas, coisas que ninguém quer ver, e foi assim que ela aprendeu a ler os Poneglyphes. Se eu fosse dar outra Akuma no Mi para ela, seria a Sukesuke no Mi, uma Akuma no Mi que também daria capacidade para ela fazer tudo isso sem ser percebida, já que ela não estaria lidando diretamente com batalhas, ela só precisaria manter sua presença oculta, ver aquilo que ela quer ver, vazar. Poderia até ajudá-la a fugir do governo mundial. Como ela fala que também é uma assassina, funcionaria muito bem para que ela pudesse matar outras pessoas e também fugir. Então eu acho que essa Akuma no Mi casa perfeitamente com a Robin. Se ela não tivesse a Hana Hana no Mi, ela poderia ter a Sukesuke no Mi, a fruta da invisibilidade. O próximo é o Chopper, que também já tem Akuma no Mi, era uma reina normal de nariz azul, acabou comendo uma Hito Hito no Mi e ganhou todas as capacidades de um ser humano, inclusive pensar e falar. Se fosse trocar essa Akuma no Mi por outra, teria que ser uma Hito Hito no Mi também, até porque ele só poderia ter essa capacidade ou a capacidade de falar e se comunicar se ele comesse uma Akuma no Mi do tipo humano. Mas não necessariamente teria que ser uma Akuma no Mi ou Akuma no Mi que ele já comeu. Poderia ser uma Hito Hito no Mi modelo alguma coisa. E a que eu pensei para esse vídeo, poderia ser uma bem apelona, eu vou seguir ali a vibe do Oda, que vai ser a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu. Por mais que essa Akuma no Mi não faça referência a um monge que existe ou que existiu, mas a estátua gigante de ouro de um monge, ainda assim não deixa de ser uma Akuma no Mi do tipo humano. Então ela teria que dar para o Chopper um tipo de consciência, uma maneira de se comunicar, uma maneira de falar, por ser uma Akuma no Mi do tipo humano. Então se fosse para o Chopper não ter a Hito Hito no Mi normal, ele teria a Akuma no Mi do Sengoku, a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu. Mais um é o Brook e a Yomi Yomi no Mi. Uma Akuma no Mi que deu para ele a capacidade dele poder ganhar mais uma vida, ou dele voltar à vida uma única vez. Mas que por coincidência dele ter se tornado um cadáver, ele ganhou outras capacidades que vão além do que sua fruta inicialmente propunha. Se for para trocar essa Akuma no Mi, não poderia ser outra senão a Oto-Oto no Mi, a Akuma no Mi do Scrunch Man Apo. O Brook já luta utilizando música, ele hipnotiza os seus inimigos. Mas não é uma maneira dele atacar fisicamente os seus inimigos. Com a Oto-Oto no Mi, ele poderia transformar as partes do seu corpo em instrumentos e atacar seus inimigos com notas musicais. Assim como o próprio Scrunch Man Apo faz. Ele toca um som de corte, o inimigo é cortado. Ele toca uma explosão, o inimigo é explodido. Então essa Akuma no Mi seria muito boa para o Brook. Ah, mas aí ele morreria, porque ele morreu e voltou à vida. Se o Oto colocasse o Brook com essa Akuma no Mi dentro da história de One Piece para ser um Mugiwara, ele não morreria. Ou não teria acontecido aquilo que aconteceu com ele na história principal. Como a gente está pensando aqui em outros poderes, a gente não pode pensar em todas as possibilidades. Mas mesmo assim, esse aí é um poder que casa muito bem com ele. Para o Luffy que tem a Gomu Gomu no Mi, ou foi revelado que sua Akuma no Mi não se chama assim, se fosse para trocar ela por outra, eu pensei na possibilidade ali do poder do Uruge para o Luffy, ou então no poder do diamante para o Luffy. Só que esses dois poderes limitariam a imaginação do Luffy e a sua capacidade de criar poderes. Eu acho que o Luffy não teria toda a sua capacidade se ele tivesse esses dois tipos de poderes. Então o que casa para ele, que é muito parecida com a Gomu Gomu no Mi, e dá capacidades maiores do que a Gomu Gomu no Mi dá para o Luffy, é a Moti Moti no Mi. Se fosse para ele ter outra Akuma no Mi, seria ela. O Katakuri faz tudo aquilo que o Luffy faz de maneira melhor, e ainda tem outras inúmeras capacidades que o Luffy não tem. Então eu acredito que com a genialidade do Luffy, ele elevaria esse poder além do que o Katakuri já faz. Então trocaria Gomu Gomu no Mi por Moti Moti no Mi. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro mais uma vez. E aí se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. Agora indo para o Usoppi que não tem Akuma no Mi, o Oda deu a Poké Poké no Mi para o Usoppi, que é a fruta dos bolsos. Então ele teria bolsos infinitos para guardar qualquer coisa que ele quisesse, porque ele é uma pessoa que sempre tem algo guardado na manga. Sempre pode tirar alguma coisa ali que vai virar a situação. Então foi por isso que o Oda deu essa Akuma no Mi aqui para o Usoppi. Eu gostei. Eu acho que faria sentido. É um poder bem legal para o Usoppi. Mas eu acho que outro que também faria sentido para ele é o Bomu Bomu no Mi, ou a Bomu Bomu no Mi. A fruta da bomba do Mr. 5. Imagina só se além das Pop Gremes, que já tem os seus poderes ou as suas individualidades, elas ainda pudessem explodir. Ou então se o Usoppi não pudesse utilizar as suas Pop Gremes, ele poderia utilizar ali, sei lá, encher um saquinho com o seu próprio ar, que vai ser inflamável a partir daquele ponto, e lançar nos seus inimigos para atacá-los. Ou então quando o inimigo fosse atacá-lo, ele se explodia, ou explodiu o local para o inimigo ser atacado ou ser atingido, e não ir atrás dele. Então esse aí seria um poder que faria muito sentido para quem é um atirador. Então se eu fosse dar uma Akuma no Mi para o Usoppi, seria a Bomu Bomu no Mi. Para o Frank Super, o Oda deu a Bukibuki no Mi, a fruta da arma da Baby 5. Para ele não teria um poder melhor para o Frank. Ele daria esse poder aí, porque eu acredito que é porque o Frank é um ciborgue. Então meio que completaria, esse poder completaria as suas habilidades, ou a gama de habilidades que ele já tem. Só que se fosse para dar uma Akuma no Mi para ele, que já existe até teorias que o Frank teria essa Akuma no Mi, seria a Nikio Nikio no Mi. Por quê? Simplesmente porque o Kuma tem esse poder e era um ciborgue, o Frank poderia ter esse poder depois que, entre aspas, o Kuma morreu, ou morrer, porque ele perdeu sua consciência. Não só isso, tinha uma teoria de que, quando o Frank lança um dos seus ataques de canhão, tem uma patinha desenhada nesse ataque. Então esse aí era um dos pontos para essa teoria. Então se fosse para dar uma outra Akuma no Mi, ou se fosse para dar uma Akuma no Mi para o Frank, eu daria a Nikio Nikio no Mi. Além do fato dele se tornar bem apelão com esse poder. Para o Jinbe, que é um tritão, seria mais um nerf do que um buff, ele ter uma Akuma no Mi qualquer. Para ele ter uma Akuma no Mi, teria que ser uma Akuma no Mi bem apelona, porque a partir daí ele vai perder todas as suas capacidades dentro da água. Ele não vai poder utilizar todo o poder que ele tem com seu Kyojin Karate dentro da água. Ele ficaria imóvel. Agora se a gente vai tirar a capacidade dele nadar no mar, por que não dá para ele a capacidade de nadar nas superfícies, na terra? Assim como ele teria essa capacidade se ele comesse a Sui Sui no Mi, a fruta da natação do Sr. Pink. Se a gente desse para ele esse poder, ele ganharia capacidade de nadar na superfície, na terra, e poderia até elevar as suas capacidades com esse poder, ou descobrir novos. Imagina só ele podendo utilizar o Kyojin Karate na terra, na superfície, tornando ela maleável assim como água. Isso aí seria bem apelão se o Oda trabalhasse esse poder com o Jinbe. Para Nami, o Oda acabou dando a Gorugoronomi, a fruta do trovão, transformando ela em uma humana relâmpago, que poderia utilizar toda aquela gama de poder que o Enel utilizou lá em Skypiea. Só que para a Nami, eu acho que esse poder aí não faria tanto sentido, eu não gostaria de ver. Na verdade, não é que não faça sentido, é que eu não gostaria de ver. Eu gostaria de ver ela com o poder do Dragon, ou com o suposto poder do Dragon, que nesse caso seria a Kazekazinomi, a Logia do Vento. Com esse poder, a Nami poderia controlar todas as correntes de ar da Grand Line, criar eventos climáticos, e não só prevê-los. Ela poderia criá-los e manipulá-los da maneira como ela quiser, para tomar benefício disso. Poderia criar tempestades e utilizar da maneira como ela quiser. Poderia fazer o Sunny voar, ela poderia alterar essa capacidade, porque esse poder aí é bem apelão. Além de também poder se tornar invisível, ela se tornaria o elemento vento, ninguém poderia vê-la. Então, esse poder é extremamente absurdo, extremamente apelão, e casaria muito bem com a Nami, transformando ela em uma bruxa climática, uma bruxa do clima. Isso aí seria bem apelão. Pro Sanji, o Oda deu a Sui Sui Nomi, a fruta da natação do Senhor Pink, que eu dei pro Frank, ele deu pro Sanji. Mas ele só fez isso pensando em safadeza, pensando no Sanji bisbilhotar as mulheres com esse poder. Agora, se eu fosse dar uma Akuma Nomi pro Sanji, que elevaria suas capacidades, seria a Netsu Netsu no Mi, a fruta do Oven, que dá pra ele a capacidade de elevar a temperatura do seu corpo a graus extremos, que ele é capaz de derreter as coisas com o seu corpo, ou só em estar próximo. Então, esse aí seria um poder bem apelão pro Sanji, porque ele também tem dessa de queimar, de ter ali o amor da paixão que queima. E aí ele tem o Diablo Jambi, e aí a gente descobriu que ele só não elevava a temperatura do seu Diablo Jambi, porque ele poderia se queimar. Quem sabe com esse poder, ele não pudesse elevar a sua temperatura corporal a um valor absurdo, fazendo, sei lá, um Diablo Jambi não só na perna, mas no corpo todo. E eu tô falando errado, não é Diablo Jambi, é o Ifriti Jambi, que é o fogo azul do Sanji. Quem sabe ele não poderia colocar em todo o seu corpo, sem medo, porque ele teria essa capacidade com essa Akuma no Mi. Então, esse poder aí é bem apelão pro Sanji, e elevaria muito o seu nível de poder. Pra fechar, nós temos o Zoro. E o Oda deu pra ele, nada mais, nada menos, que a Uo Uo no Mi, do tipo mítica modelo Seiryu. Só a fruta do Kaido, ele deu pro Zoro, mas não pro Zoro em si, pra uma das suas espadas. Vê só como o Oda é louco. Ele não quer nadinha, só quer uma das Akuma no Mi mais apelonas do mundo de One Piece, e uma só das espadas do Zoro. Ele queria o quê? A do Momonosuke na outra, e a do Orochi na terceira, e aí o Zoro se tornaria a criatura mais forte do mundo de One Piece. Isso aí seria bem apelão, e o Zoro perderia até o seu estilo de batalha, se ele tivesse esse poder em suas espadas. Agora, se for pra dar uma Akuma no Mi pro Zoro, não pode ser outra, que não eleve as suas capacidades como um espadachim. Ele não vai deixar de utilizar esse estilo em nenhum momento. Então a gente tem que pensar em um poder que eleva as suas capacidades com seu estilo Santoro. E aí eu pensei na Neko Neko no Mi modelo Leopardo, a Akuma no Mi do Hobby Loot. Se o Zoro tivesse essa Akuma no Mi, tendo ali todo o boost de poder que as Oans têm, ele elevaria muito o seu nível de poder como um espadachim. E se a gente pensar que ela é uma Zoan modelo carnívoro, isso aí elevaria ainda mais a intimidação do Zoro. E também faria com que ele lutasse de maneira mais feroz. Imagina só um Leopardo carregando ali uma espada na boca e outras duas nas suas espadas. Isso aí seria muito bom, mas muito bom mesmo de se ver. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Essas foram as minhas opiniões e as opiniões do Oda. Vocês acham que quem é mais louco? Eu acho que é o Oda. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com os poderes que eu citei? Quais vocês trocariam? Qual a lista de vocês? Comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aproveita para já deixar aquele likezão. Se ainda não for inscrito e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Aqui na tela final, estou deixando dois vídeos sobre Akuma no Mi. E um deles é falando ali, ou o outro vídeo, com as opiniões dos meus companheiros Tassiano e Joel sobre as Akuma no Mi deles para os Mugiwaras, que está lá no canal principal. Você vai lá, assiste esse vídeo. É um pouco antigo, mas ainda é válido. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!